E aí, ó, quer ver? Eu vou entrar aqui no churrasco dele aqui, só pra vocês terem uma ideia. Eu fui lá... Mas o Eder colocou lá, churrasqueiro dos famosos, eu... Essa aqui, dá uma olhada, não é famosa? Qual que é essa daí, deixa eu ver? É essa. Ah, essa aí é a Ivete Sangalo. Essa aí foi legal de fazer esse churrasco aí, foi legal de fazer, hein? Gente boa, cara. Gente boa, cara, legal. Gente boa. Cara, eu acho legal... Tem uns que eu não posto não, viu? Eu sei. Tem uns que eu não posto não. É porque senão o pessoal tá achando muito, pô, o cara só faz churrasco pros famosos. O Eder falou isso pra mim, só faz churrasco pra famosos. Deve ser caro pra caramba. Quando eu falei o preço, eu nem acredito. Eu falei, não, é sério mesmo? Tá com desconto pra mim? Eu falei, não, esse é o preço normal, Eder. O Eder achou barato demais. Fala aí, pessoal. Eu achei barato, cara. Fala como que você chegou nesse preço pro pessoal, cara. Cara, então, na verdade, antes eu fazia só o serviço, né? O pessoal comprava todas as carnes, todas as coisas. Eu chegava lá com a minha maletinha de faca e fazia o churrasco. Só que aí eu tinha várias surpresas, né? O pessoal queria comprar aquelas bolas de alcatra pra economizar. Aí eu chegava lá, tinha que cortar aquelas bolas. Falei, não, cara, peraí, tem que fazer... Você tá me contratando. Aí o Santista tava lá de convidar. Falei assim, pô, cara, essas carnes aí tá ruim. Falei, mas eu vou falar que o Eder aqui comprou? Não dá, né? Então, pra eu conseguir manter um contato de qualidade, ele falou, não, tem que achar umas carnes boas. Fui atrás de fornecedor. Consegui fazer um pacote ali que agrada a maioria. Fui perguntando... Tudo que eu faço, cara, no churrasco, eu vou perguntando pros clientes e a opinião da maioria eu agrego no churrasco. Certo. Então, não tudo, mas 80% que você vê ali, não é ideia minha, é ideia de dois clientes. E aí eu vou fazer um teste. Na parte do churrasco foi o seguinte, eu fui perguntando pro pessoal qual que era o cardápio da maioria pedindo, então era picanha, o cardápio que eu criei. Picanha, linguiça, frango, pão de alho, queijo coalho. Esse foi o pacote que eu comecei. Cobrava 30 por pessoa, porque eu fiz o preço que eu gastava ali pra 10 pessoas e cobrava 100% em cima. Por exemplo, eu gastava ali 200 dólares pra fazer pra 10 pessoas, tô dando um exemplo só. Então, eu falei, em vez de cobrar 10, eu tenho que cobrar 400 que eu vou fazer a compra. Só que no começo eu não tinha essa malícia. Você vai fazer o seguinte, eu vou fazer churrasco, sandiço, sandiço, o que você quer? Eu quero picanha, linguiça, frango, tantas pessoas, eu calculava ali e ali pra falar, vou lá comprar, você me paga 100 dólares pela ida no mercado e eu te dou a notinha, mais a notinha. Beleza, eu comprava 100 dólares na ida no mercado, mais a notinha e mais 100 dólares da minha diária. Aí eu ganhava 200 dólares. Só que, cara, eu trabalhava na obra, né? Aí ele criou churrasco durante a semana, quem que fazia as compras? Era a minha esposa. Ela fazia a compra, arrumava o carro, chegava da obra do muro, já ia direto pra casa do Santista e ia fazer o churrasco. Mas você preparava as carnes antes? Não. Você ia fazer ela na hora? Tudo na casa do cliente. Não precisava preparar nada. Na picanha você só joga sal, o corte joga sal na hora. A linguiça, não precisa temperar, não precisa fazer nada. O frango eu já comprava temperado. E eu vou fazer uma confissão aqui, o seu churrasco foi tão bom que o Santista não conseguiu tirar a linguiça sua da boca. Aí Santista, quiser bater pra casa. Ele é duro, ele falou assim, nossa, linguiça do cara. A linguiça do cara é muito boa. Mas Santista, aí é com você. Chama ele mais vezes. Bom, galera, muito obrigado por ter comparecido aqui, vamos ter que encerrar isso. Agora você vai querer que eu saia aqui pra você. Pô, hoje não tem churrasco, cara. Mas tô brincando. Brincadeira. Não, pode deixar, eu sei. Vai ter o troco, né Santista? Não, você tá preparado pra comprar quatro pneus pra sua caminhonete? Calma, calma. Ficou sentido, hein? Não precisava falar assim na frente. E eu pensando que ele ia falar do JP, porque o JP não parava de comer lá. O JP bateu forte ali. Cara, o JP, eu juro, por Deus, eu nunca vi um cara comer tanto igual o JP, cara. O cara tem a habilidade. Ele falou assim, ele cortou primeiro os pedaços ali, só que ele não deu pra ninguém não. Eu vi que tudo que ele fazia, ele cortava e experimentava. Não, você viu que até a guarnição, eu peguei a guarnição, eu não gosto de experimentar a comida e o cliente chega na hora, né? Faltavam acho que uns 10 minutos pra começar a servir. É? Aí eu falei, ah, cara. Ele já tava. Não, não, mas eu experimento. Porque assim, as guarnições a gente terceiriza, né? As guarnições a gente terceiriza até pra facilitar o nosso trabalho. A guarnição, o arroz. O arroz, o sujeito topeiro, maionese, vinagrete, às vezes tem salpicão, às vezes tem feijão preto. Ah, então você nem prepara mais isso daí. Não, nunca preparei, cara. As guarnições, na verdade, quando eu comecei a fazer esses churrascos, eu comecei a fazer pro nosso famoso, tinha o Gilson. Lembra? Só não sei se pode falar aqui. Lógico, eu tenho que falar a todo mundo que você quiser falar. Mas tinha o Gilson, que era o restaurante, e ele falava assim, cara, vamos fazer pro nosso famoso, eu te pago a sua diária e eu vou prover tudo, e você vai lá e ganha a sua diária. Inclusive, o Gilson já esteve com a gente aqui, o Gilson é um dos empresários mais bem-sucedidos aqui da... Imaginou muito. Ótima pessoa, senhor. Pessoa profissional. Muito massa, ele me ajudou a alugar esse ponto aqui, ele correu atrás comigo. Eu sou muito grato ao Gilson, o Gilson me ajudou demais no começo. Eu também gosto muito do Gilson, cara, eu falo isso com ele no podcast. E aí eu pegava as guarnições com ele, ele prover as guarnições pra mim, e eu ia lá só com as caras. Você ia no restaurante dele, pega... Já fazia encomenda antes. Ele já tinha... Ele tinha um restaurante ali na Valle, lá. É, ele não tinha o outro. Ele não tinha o outro, mas tinha na Valle, lá, eu ficava pedindo com ele, mas tudo começou porque ele me ajudou primeiro, né? Ele falou assim, não, Caio, vai lá fazer um churrasco, torr as carnes aqui, torr as guarnições aqui. Mas como é que você conheceu ele? Cara, eu conheci ele num churrasco. Foi fazer um dos primeiros churrascos que eu fiz com ele, foi da Larissa Manoela. Alguém passou contato pra ele falando o que eu fazia, ele falou assim, Caio, eu preciso fazer um churrasco, só que eu não tenho ninguém pra assar. Eu tenho tudo pra fazer, mas não tenho ninguém pra assar. Você vai lá assar pra mim? Falei, pô, vamos fazer. Aí ele me proveu todas as carnes. Na época ele levou até umas bebidas, né? E aí eu fui lá, fiz o churrasco pra ele, ele gostou. Então eu falei assim, ô Gilson, às vezes eu faço um churrasco assim e eu não tenho as guarnições, né? Não tenho arroz, não tenho feijão, tropeão, manézio, inagreço. Será que eu não podia fazer um pacote, a gente faz uma encomenda? Não, vai lá no restaurante, a gente conversa. Fui lá, cara, ele me atendeu super bem. E aí eu fiquei ali fazendo pedido com ele de guarnição um ano e pouco. Ele mudou pro... Da International Drive. Fiquei fazendo com ele ainda as pedidas de guarnições. Aí ele foi meio que diminuindo a demanda ali. Eu comecei a procurar outro restaurante. Dividia, dividia, dividia. E aí, depois ele acabou fechando o restaurante lá, né? Eu tive que mudar de fornecedor e eu tô com esse fornecedor novo já tem uns 3 ou 4 anos já. Quem que é o fornecedor? O meu fornecedor novo é o Mr. Potato, da Rafa. Cara, é muito boa a comida do Mr. Potato. E aí eu pego lá com eles, Rafa. Muito bom. Eu gosto bastante, a gente me atende muito bem também. Você podia até arrumar uma entrevista com ela também depois pra gente... É, Rafa, a gente morra. Agora a Rafa tá só viajando. Mas dá pra entrar em contato com ela pra chamar ela pra cá. Legal. Ela tem uma experiência bem legal, também uma história bem legal pra contar pra todo mundo. Tem, tem. E aí tem uns 3, 4 anos já que eu faço pedido com eles, não tenho dor de cabeça nenhuma, cara. Só gratidão. Gratidão. O gerente dela lá também me ajuda bastante. A gente sempre faz encomenda ali com antecedência. Você chega lá e pede, por exemplo... Vamos voltar no preço. Você falou que hoje em dia é quanto por pessoa? Então, hoje eu tô cobrando 35 dólares por pessoa no pacote tradicional, né? E o que é que é o pacote? O que acontece? Eu fiz 4 pacotes pra facilitar a minha logística. Por quê? Porque senão o Santista me pedia uma coisa. Aí eu tinha que ir lá no mercado comprar pro Santista. Aí o Adam me pedia outra coisa. Eu tinha que ir lá no mercado comprar pro Adam. Então eu ficava meio que embaraçado ali com a logística. E como de logística eu trabalhava, era bom, né? Então eu falei, não, vou padronizar aqui pra fazer um estoque. Esse estoque vai ter uma demanda maior. E essa época de 2018, cara, já fazia mais ou menos ali 10 churrascos por mês. Era uma demanda boa que tinha. Aí eu comecei a fazer os pacotes, que foi de picanha, linguiça, frango, que era o pacote número 1. Fiz o pacote número 2, o 3 e o 4, que é praticamente a mesma coisa. O que muda é um item ou outro a mais. Que eu consigo ter de estoque também. A minha maior dificuldade era até a costela. Porque a costela a gente demora de 6, 7 horas pra fazer. Como que eu ia fazer no seu churrasco em 3, 4 horas? Aí eu comecei a fazer ela e falei, não, vou servir na última hora. Aí você vir na última hora, ninguém queria mais comer, né? Você vir lá na casa do Elio. Fiquei duas horas lá, o pessoal, meu, vai embora que a gente não aguenta mais comer. Eu falei, imagina se eu tivesse a costela naquela hora. Ninguém ia comer mais a costela. É desperdício, né? E aí eu tive... E esse pacote é o mais caro da costela? Não, o pacote da costela é o número 2. Porque é 45 dólares por pessoa. Você pode escolher entre costela de boi ou de porco. Ok. Então, de 55, tem o salmão e o camarão também. Você pode escolher entre um e outro. E o de 65, que é o carré de cordeiro. Todos os pacotes do carré de cordeiro, porque já tem todos os número 1. O tradicional, picanha, linguiça, frango. Número 2, a mesma coisa. Adiciona a fraldinha. Costela de porco ou de boi. Número 3, adiciona a fraldinha, costela de boi ou de porco. E também o salmão e camarão. E o de 4. Tá, mas esse aí é 50 e... Quanto? Ó, o de 35 é o tradicional. O de costela é 45. O de salmão e camarão, 55. E o de carré de cordeiro, 65. Mas isso inclui arroz e feijão, não? Não. O guarnição é 13 dólares por pessoa a parte. E aí as guarnições também incluem descartáveis. Prato, talher e guardanapo. E aí eu consegui meio que padronizar ali. Então você me pediu pra hoje... Hoje me falou assim comigo. Vai lá e compra bebida. Não esquece prato, não esquece copo. Os copos não estão inclusos. Mas os pratos, talher e guardanapo, isso aí você viu lá, né? A gente trabalha só com... Tudo prato, massa. O pessoal vem do Brasil, começa a lavar os patos achando que não é descartável, não. É? Não, e os gafos também. Pô, os gafos... Tem que fazer um negócio legal, né? Legal. Sabe por quê? Qual que é a primeira coisa que você vai pegar no churrasco? É o descartável, pô. Você vai comer onde? Então na hora que você já pega no prato, fala... Opa, peraí. O pessoal já vê a apresentação. Porque ele já dá aquela sensação de o negócio é profissional, é qualidade, é. Já vê a apresentação ali. O Ed já gostou, né? Ele falou, não, atendo o tapete e tal, esses negócios tudo. Mas a primeira coisa que você pega no churrasco é o descartável, cara. Eu tenho que fazer um negócio de qualidade ali. Contudo, na verdade, eu não quero economizar com nada ali. Quero comprar a melhor picanha que tem para os meus clientes. Quero comprar a melhor linguiça que tem para os meus clientes, que é a que eu mais gosto. O setista durou. O frango, o frango é o tempero próprio. Eu criei um tempero aí. A gente faz o frango ali, já faz para a mesa. Voltando no JP... Não me tocas! O JP... E esse cara que falou assim... O Caio... Pô, então experimenta aqui o JP. Vou experimentar. A gente já pegou um prato e começou, velho. O JP, até a hora que todo mundo chegou... O JP estava com saudade do churrasco, né? Cara, o JP comeu, mas comeu, mas comeu, comeu. Eu achei que ele ia passar mal. E depois que ele comeu pra caramba, eu e ele e mais um ainda tomamos uma garrafa de uísque. Nós três. Não, uísque não, né? O uísque você estava fininho. A gente tomou uma garrafa de macala. Macala. Coisa fina. Demais. Nem eu sabia o que era isso aí. Então, mas vem cá. Vamos voltar aqui rapidão no churrasco. Porque foi legal pra caramba. Mas aí no nosso churrasco que você fez também tinha queijo, coalho... Não, tinha tudo, né? Picanha, linguiça... O nosso foi o completo? Sem salmão e tal. É, o seu foi o número dois de costela. Era picanha, linguiça, frango, pão de alho, queijo de coalho, milho, farofa, guiabana, costela de porco, costela de boi. Eu coloquei os dois, né? Tinha milho também. Coloquei os dois. O milho eu tive que adicionar depois de um tempo, porque tinha muito vegetariano, né, cara? Eles não tinham nada pra comer. Falei, pô, vou adicionar o milho aqui. Eu nem gostava de milho. Aspargos também, eles gostam de aspargos. Aspargos tem no adicional. No adicional tem aspargos. A gente tem uma lista, um menu lá com 70 opções. Ah, legal. Abacaxi, banana, que a gente faz como sobremesa. Aspargos. Eu fiz um casamento sábado agora, que teve aspargos, cogumelo... Cogumelo é massa também no churrasco, hein? Eu gosto também. E detalhe pequeno, ele não usa gás não, cara. Quando eu cheguei lá, minha esposa fez... Eu tava contando pra vocês, eu cortei. Ela fez eu comprar uma grelha, porque a grelha do meu churrasqueiro era pequena, tava enferrujada, sei lá. Ela falou, é, tem que trocar essas grelhas. Ela queria que comprasse uma churrasqueira nova. Falei, pô, mas dá pra trocar só a grelha? Sim, sim. Né? Eu falei, pô, gastar 800 dólares na churrasqueira, gastar 100 dólares na grelha, vamos gastar 100 na grelha. E depois, se ficar ruim de novo, aí... Resumindo, ele quis economizar na churrasqueira, Santista. Vai vendo, vai vendo. Ah, vamos usar nossa churrasqueira aqui. Mas eu só cobro a churrasqueira, cara, porque acontece, tem muita gente que tem summer kitchen e fala, não, não quero usar minha churrasqueira porque não quer sujar. Porque dá um trabalho pra lavar. Caramba, né? Dá um trabalho pra lavar, não. Cara, a gente cobra 100 dólares pra usar a nossa. A nossa é metade de gás e metade de carvão. E aí eu lavo as churrasqueiras nossas uma vez por semana. Hoje, inclusive, foi dia de lavagem da churrasqueira. E é isso que eu ia falar, a churrasqueira dele é carvão, cara. Metade de carvão, metade de gás. Metade de carvão, metade de gás. E foi sensacional. Nosso churrasco foi 80 dólares por pessoa, não foi? Não foi, não. Foi, não. Foi 58 por pessoa. 58 por pessoa. Quantas pessoas foram lá? Da onde você tirou esses 80 aí? Eu não sei, cara. Não, os próximos cobram 80. É, pode que os próximos cobram 80. Não. Não, mas foi 58 por pessoa. Na próxima vez eu quero ganhar comissão, já que ele tá falando besteira sobre mim aí. Não, teve o Gujeto aqui, o Gujeto foi bom. Não, teve um tipzinho, né? Ele teve um tipzinho bom. Não, eu tô brincando. Mas, pô, foi assim, foi sensacional porque eu fui fazer um churrasco lá em casa pra domingo. Foi domingo? Domingo. Era eu, a Jennifer, os dois meninos lá em casa, o Gabriel, cinco. Aí veio um casal com mais dois filhos, nove, mais duas pessoas. Aí, já virou trabalho. Passou de dez pessoas, virou trabalho. Então, cara, aí tipo, pô, eu só de carne, só eu gastei uns 280, uns 300 dólares de carne. Pra dez pessoas, cara. Entendeu? E aí foi fazer arroz, foi fazer feijão, finagrete, o cara... Fora que você vai ter que ir no mercado antes, preparar, escolher. É, fui no mercado e tal, e aí, falei assim, pô, pica, vai ser pouco. Voltei no mercado de novo, porque eu tinha que comprar duas, falei assim, vou comprar três. Aí sobrou as três, né? Não, aí sobrou, acho que sobrou mesmo. E uma coisa que tem que parar pra pensar também, tipo, na parte que você cobra extra, né? Muitas pessoas não param pra pensar, pô, o cara tá me cobrando 100 dólares pra fazer o... Pô, é trabalhoso, você tem que ir no supermercado, você tem que comprar, não é uma coisa assim de dois minutos, né? Porque tem pessoas, quando você tá fazendo, cobrando o seu serviço, você vai falar, o cara tá metendo a mão. Não, é serviço, o cara tem que ter o lucro dele pra poder viver também, né? Não é caridade, né? E tem que ter o preparo também, né? Não adianta você ligar às duas horas da tarde e falar, eu quero chá-lo pra seis da tarde. Falar, amigo, como que eu vou preparar a custa nesse horário? Exato. Como que eu vou preparar as guarnições nesse horário? Olha quantos insumos eu tenho pra preparar as guarnições, que no caso é a trecezada, mas olha quantos insumos eu tenho pra pedir pro meu fornecedor preparar ele. Então, mais de 24 horas, a gente não consegue atender, não. Não, mas o ponto que eu tô querendo chegar, por exemplo, o nosso churrasco com você ficou por 1.100 dólares. Não lembro, não, não é pra puxar aqui, mas eu não lembro. É, 1.100 dólares. Foi por aí, 20 pessoas. Quantas pessoas foram lá, ele? Cara, eu não sei. Não, então não foi 100, não. Foi 18 pessoas. Acho que foram 18 pessoas, né? É. Eu não lembro, cara, eu não lembro. Mil e alguma coisa, mil e alguma coisa. É porque nesse horário, na hora de acertar a conta, o Alckmin já tinha batido. Então, não adianta. É que na hora de pagar a conta, foi a mulher dele que pagou, viu? Oh, oh, oh. Isso aí, dá conta. Ele falou que ele que deu o tipo, mas foi a Jennifer. Ah, não, tô ligado. E o braço dele é ruim de tipo. É americano, não. Então, achar padrão, não tinha nem como. Mas deixa eu te falar, eu fui pagar. Aí eu falei assim, deixa minha esposa pagar. Deixa minha esposa pagar, porque ela vai... Eu falei, melhor, porque da americana ela vai dar tipo. Você não vai dar tipo, não, né? Aí ela deu o tipo e falou pra ele, foi eu que dei, viu? É, eu falei assim mesmo, eu mesmo.